Oi, oi maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço os meus cobre-leitos aqui de casa. Hoje eu vou usar essa estampa aqui, tá vendo? É uma estampa que eu escolhi pro quarto dos meninos. Aí, como são dois, eles dormem no mesmo quarto, eu escolho duas iguais pra ficar combinando. Eles ficam super combinando, eu adoro meus bebês combinando. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço, gente. Essa é a malha tubular fio 30, ela vem assim, ó, tá vendo? Ela é emendada de um lado e do outro. Ela não... Aí você vai precisar cortar ela de um lado, né? De um lado você vai cortar ela totalmente com a tesoura. Você vai cortar de um lado que já vem dobradinho, tá vendo? Você só vai pegar a tesoura e cortar ela todinha até o final. Onde já vem marcado por fábrica, já vem a marcaçãozinha, você só vai cortando na dobra, ó. Vem a dobra nela, ó. Já vem a dobra. Você vai cortando nessa dobra, vai cortando, 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 cortando e corta até o final. Essa é a malha tubular fio 30. É a melhor que tem pra fazer lençol. Ela é super fresca, é macia, não dá alergia, sabe? Eu adoro. Eu adoro, os meninos também adoram. Eu faço coberta com elas também, depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço as cobertas. Aí você corta até o final. Feito isso, bora pra galaneira fazer as barrinhas? Gente, é super fácil. Você compra a malha pronta já, tubular filtro, e corta até o final na marcação que já vem de fábrica, dobrinha. Cortou de um lado só, ela vai abrir assim, ó. Ficar grandona, ó. Já vai ficar na largura certa de jogar na cama o cobre-leito. Você vai contar 2,5 metros da malha tubular fio 30. Aí ela vai ficar largona assim, ó. Churum. Tá vendo? Ficou bem larga. Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a barra na galaneira, a barrinha, pra ela ficar com acabamento bonito, né? E aí vamos colocar na cama no final pra vocês verem como fica bonito, ok? Bora costurar, meu povo? Vem comigo! Agora vamos fazer a barrinha na galaneira. Gente, dessa vez eu não vou tirar o som, mas vocês vão me ouvir costurar com o barulhinho da máquina. Dobre. Dessa maneira. Eu vou usar somente como guia, porque eu não quero, eu não vou fazer a barrinha embutida. E aí você coloca e vamos trabalhar. Eu já falei pra vocês que eu amo trabalhar na galaneira. Ó, agora é só ir fazendo a barrinha em todo o redor do copo de leite. Ó, vai fazendo a barrinha. E olha que maravilha que vai ficar no final, vocês vão ver. Olha aqui, né? Com lençol bonito. Me sigam aqui na página, meninas. Vocês viram o meu gatinho passando lá atrás? Esse aqui é o fadal da casa, o gato. Xaninha, vem cá. Deixa as meninas te ver. Ó, aí aqui você pode fazer o cantinho vitrado, que você pode dobrar dessa forma, ó. Pra fazer um acabamento mais bonito. Ó, você vai pegar, dobrar o cantinho pra baixo. Dobrou pra baixo, dobrou pra baixo, virou, ó. Virou, tá vendo? Pra fazer o cantinho. Aí você vai, coloca na galaneira novamente. E vai fazendo o trabalho. Aí vai ficar um acabamentinho bonitinho atrás. Ó. Eu amo costurar na galaneira, meninas. Essa minha é muito boa, ela é super macia. Vocês viram que eu vou parando? Porque às vezes dão enroladinha. É malha, né? Aí você tem que ir parando pra desenrolar a barrinha dela. Pra não ficar embolada. Como o tecido é muito grande, né? Você vai jogando pra cima pra facilitar. Aí. Vou mostrar pra vocês o resultado agora. Pra vocês verem na cama. Os dois conjuntos que eu fiz, ok? Um grande abraço, meninas. Beijo. E continuem me seguindo aqui na página. Pra muitas dicas de costuras. Bye, bye! Olha aí, meninas. Como fica perfeito o conjuntinho de cobre. Leite combinando. Tá vendo? Eu gosto de deixar o quartinho deles arrumadinho assim, ó. Tudo combinando. Pros meus bebês. Gostaram, meninas? Olha aqui. Daqui pra lá pra vocês verem. Coloquei uma luvinha de box aqui pra ficar mais show de bola. Minha gravação. Ficou lindo, não ficou? Eu amo assim, bem padronizada. Igualzinho. Olha aí por cima. Gostaram? Um grande abraço pra vocês. Bom, mas... Gostaram. Gostaram. Obrigado.